Música Salve pra você aí que é casca grossa e curte jogar PES Online Venha participar do melhor grupo de torneios temáticos e Master League Online do Youtube Faça amigos, evolua seu nível e dispute prêmios em grandes competições É só deixar o zap nos comentários, nós vamos te adicionar E bora pra treta, vamos pro vídeo Salve, salve galera mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2021 E hoje galera nós vamos aqui pra mais uma lista dessa vez A lista dos melhores goleiros do PES 21 Pessoal aguardando bastante aí essa lista Então vamos lá, pra quem tá acompanhando, deixa o seu like, tira a mão da pinguella Mande o seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal Pra acompanhar muita coisa legal de PES E vamos que vamos pra essa lista com 20 goleiraços aí pessoal Com alguns nomes né meu, que surpreenderam esse ano aqui Alguns outros que caíram de overall E vamos que vamos Abrindo a lista então, tá o goleiro Pickford Goleirão do Everton, 26 anos Goleiro que tem um futuro aí gigante pela frente E continua pegando muito bem pessoal Um dos goleiros mais promissores aqui do jogo Outro cara top aqui, outro muito promissor é o Kepa Goleirão espanhol do Chelsea O Kepa aqui na vida real não tá lá muito bem Mas aqui dentro do jogo tá pegando muito pessoal Mas tá jogando muito aqui o Kepa Muito bom jogador, muito ágil, bom nos reflexos Muito diferente aí do que ele vem fazendo no Chelsea né Mas tá um goleiraço tá pessoal Vale a pena dar uma chance aí pro Kepa também Que joga demais 18ª posição tá aqui o goleirão da Suíça Sommer Goleirão que tá sem clube no jogo Só tá na seleção da Suíça mesmo Goleiro que tem 32 anos Já é um velho conhecido né E o Sommer Se não me engano até subiu de overall né pessoal Ele deu uma evoluída aí no passar do tempo Tem ali 95 de reflexos Bons números E tem bastante linha pra queimar ainda Pra quem gosta de Master League Goleiro até que fácil aí pra contratar pessoal É 17ª posição Temos aqui o goleiro Meretti Goleirão do Napoli Goleirão italiano Que tem 23 anos também Muito promissor pessoal Já tem 84 de overall Goleiro que tem reflexo Tem talento Tem muita coisa boa ali Goleirão que também é canhoto 1,90 de altura Vale a pena aí testar o Meretti Goleiro que não tem tanto nome né pessoal Mas aparece aqui na lista Como um dos mais promissores do jogo E falando em promissor Temos aqui o Donnarumma Que também tá muito bom no PES Galera continua jogando em alto nível Donnarumma que tem 95 de reflexo 1,96 de altura E só 21 anos aí né Tem toda a carreira pela frente Goleiro que certamente vai servir Via seleção da Itália aí por muito tempo né pessoal E se não me engano Acho que é o jogador mais jovem dessa lista 15ª posição pessoal Temos o goleiro português Rui Patricio Goleirão do Wolverhampton Rui Patricio que Também me surpreendi por estar nessa lista né Um goleiro muito bom Um goleiro que tem 90 de talento 94 de firmeza Goleirão de 32 anos Não tá tão velho pra goleiro né pessoal Tem bastante linha pra queimar Pegador de pênaltis Tem liderança também E é goleiro lá da seleção de Portugal 14º lugar da lista galera Fabianski Goleirão da Polônia E também do West Ham pessoal Goleiro já veterano 35 anos Fabianski também jogando muito no jogo 96 de reflexo a criança tem E afastamento de bola ali É o grande problema dele né Um goleirão que é meio ruim pra saída de gol Pra afastar esse canteio Essas coisas né pessoal Só tem 81 de overall Mas goleiro que tá Já em fim de carreira E pra Master League Não é uma contratação tão difícil De se fazer também 13º lugar galera Eu me surpreendi demais Por ver o Gulakse aqui Goleirão da Hungria pessoal Goleiro de 30 anos Overall 85 Gulakse que tá sem clube Dentro do jogo Só tá na seleção da Hungria mesmo E olha Excelente goleiro Galera Tem 30 anos Muita lenha pra queimar ainda Alcance Reflexo Afastamento Talento 93 Goleiro muito legal Muito Eu me surpreendi bastante Eu sei vocês aí Mas eu não esperava ver o Gulakse aqui não Tem reposição alta Arremesso longo E pegador De pênaltis Outro top velho conhecido já É o Keylor Navas Galera Continua jogando muita bola Também já tá em fim de carreira 85 de overall O Navas que é um goleiro baixinho Mas muito ágil 97 de reflexo O Navas tem E um goleiro que tá também É... Que tem também Uma lenha pra queimar aqui dentro do pés Né pessoal Tá jogando em alto nível Apesar da idade Pegador de pênaltis Arremesso longo E reposição baixa Do gol O Costa Riquinho Navas Outro cara top aqui da lista É o Loris pessoal 86 de overall Loris que tem 34 anos Goleirão do Tottenham né Goleiro da seleção francesa também Tem 95 de afastamento de bola 96 de reflexo Já tá Mais pro fim de carreira O Loris Mas continua jogando em alto nível Tem liderança Pegador de pênaltis Reposição baixa Do gol Pessoal Grande goleiro aí O francês Loris Entramos nos 10 melhores Pessoal Abrindo aqui com o goleiro Leno Goleirão do Arsenal Da Inglaterra Goleiro que também Joga na seleção da Alemanha O Leno pessoal Tem 95 de reflexo Né A melhor qualidade dele E tem grandes números também É um goleiro de 28 anos É muito jovem Né Um goleiro que tem bastante pela frente Pra quem gosta de Master League É muito promissor E tá aqui né Na lista E tá até que bem colocado O goleiro Leno aí pessoal Outro cara que também tá na lista É o César 30 anos Goleiro polonês Abrindo a turma aqui De overall 87 Né O César Goleirão da Juventus aí Tem também Grandes números pessoal 93 de talento 90 de firmeza 94 de reflexo E alcance Goleiro que também foi Subindo de overall No decorrer dos anos Aí dentro do PES E eu acho que tá no auge Da carreira O César Goleirão que jogou Inclusive no Arsenal Oitavo lugar Tá um mito aqui do gol Randanovic Goleiro Sensacional pessoal Esse aqui pega demais O povo nunca lembra Do Randanovic Mas ele pega Que é uma beleza Tá mais em fim de carreira Também tem 36 anos de idade O Randanovic E tem números incríveis Também galera 1,93 de altura É um dos melhores goleiros Do jogo né Aqui na lista Ele tá em oitavo Mas tem desempenhos incríveis Toda vez que eu enfrento O Randanovic É um perereco Pra fazer gol É um grande jogador Tem liderança Pegador de pênaltis Também O goleirão da Eslovênia Sétimo lugar galera Estamos aqui com o Courtois Goleirão que vem caindo De overall né No decorrer dos anos aí Eu não lembro se o Courtois Caiu do 20 pro 21 galera Mas é um goleiro que Já teve um overall melhor Aqui na história do PES Mas continua sendo Dos tops do jogo O Courtois Que tem 95 de afastamento Reflexo e alcance 1,99 de altura Palio duríssimo Fazer gol no Courtois Ele que também tem reposição alta E arremesso longo Do gol pessoal Sexto lugar Temos aqui David Angéia 30 anos Overall 88 Goleirão do Manchester United Na minha opinião Uma pedreiraça também galera Pra enfrentar o Degemo Também é um sufoco Fazer gol nele Goleiro que tem 95 de reflexo E 97 de alcance É também Um dos melhores Jogadores dessa lista né A lista só tem craque galera Mas tem alguns Que são top dos tops né E o Degeia É um deles aí Jogador que tem arremesso longo Do gol Reposição baixa Reposição alta do gol E reposição baixa também galera Ele repõe muito bem O goleirão espanhol Degeia Quinto lugar da nossa lista Tá o brasileiro Ederson Na minha opinião Em termos de reposição de bola É o melhor goleiro do jogo Pessoal Liga contra ataque Com a maior facilidade né Goleiro que tem 95 de firmeza 96 de reflexo E só tem 27 anos né Tem bastante lenha Pra queimar o Ederson Pegador de pênalti também Tem reposição baixa E arremesso longo Do gol galera Jogador aço É do Brasil Quarto lugar da lista Tem aqui Manuel Neuer Eu achei que o Neuer Ia vinha assim ó Disparado Pra cima de 90 de overall Mas caiu Caiu de overall O Neuer aí Em relação ao PES 20 galera E é um jogador aí Eu não sei se em relação ao PES 20 ou 19 Tá pessoal Agora me falha a memória Mas eu acho que o Neuer merecia mais de 89 Tem 34 anos o goleiro alemão E é um titã embaixo das travas também Neuer que tem 97 de reflexo 96 de alcance E é um jogador lendário aí da Alemanha né pessoal Um goleiro espetacular Que tá jogando ainda muito em alto nível Terceiro lugar Terceiro melhor goleiro aqui da lista pessoal Temos aqui o Ter Stegen né Dá pra dizer que é empatado com o Neuer né O Ter Stegen em terceiro lugar Goleirão também da Alemanha E do Barcelona tem 28 anos aí o Ter Stegen Jogador que tem grandes níveis de talento Afastamento, reflexo Goleiro difícil de ser batido também Reposição baixa Reposição alta do gol né galera E tem também arremesso longo do gol Goleiro top aí nas reposições de bola O alemão do Barcelona Segundo lugar isolado Temos aqui o Alisson pessoal Eu também achei que o Alisson ia vir Mais de overall que isso aí né 90 de overall tá top Mas achei que ia vir mais É tem 28 anos o Alisson E um goleiraço também 97 de talento 98 de reflexo Eu confesso pra vocês galera Que comigo o Alisson já deu tantas pichotadas Que eu meio que torço o nariz pra ele Aqui dentro do pé Eu acho que na prática em campo Tem outros que jogam melhor Mas em termos de overall O Alisson é o segundo melhor do jogo pessoal E na primeira posição Eu acho que também muito merecido Temos aqui o Oblak pessoal O goleirão do Atlético de Madrid É o melhor goleiro do jogo disparado O Oblak Goleiro fantástico 97 de talento Firmeza Reflexo Alcance Eu me surpreendi muito Principalmente pelo fato né galera Do Atlético de Madrid Não ser uma equipe exclusiva do PES Não ser uma equipe De destaque Com contrato né Eu achei que eles iam puxar muita sardinha Pro Neuer mesmo Pelo fato até do Bayern Ser um parceiro da Konami Mas O Oblak eu acho justíssimo Aqui também Essa primeira posição É um goleiro que vem jogando muito E não é de hoje pessoal Pegador de pênaltis Arremesso longo E reposição alta São algumas características aí do Oblak Só tem 27 anos né Eu olho pra mim mesmo Tenho 30 Não tô nem perto Esse overall O cara tem 27 E já tá bombado aí né O grande Oblak Vale a pena pessoal Tá aí a lista então Dos 20 melhores goleiros do jogo Né Uma lista muito boa Que eu acho que até surpreendeu um pouquinho aí Beleza galera Um abração E vida longa O Fute Rock Confira também As outras listas do canal Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau